Um carro capotou depois que o condutor perdeu o controle da direção do veículo às margens da BR-381 em Governador Valadares. Olha aí, a imagem vai mostrando. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, três ocupantes que estavam no veículo fugiram do local após o acidente. Ué, fugiram? Garrafas de bebida alcoólica foram encontradas dentro do carro. O sargento Leonardo, ele participou da ocorrência e contou os detalhes. Ele vai falar pra gente aí. Chegando no local, nós deparamos com o veículo já à margem da linha, destombado. E segundo informações de usuários da via, nesse veículo tinha três ocupantes. E após o acidente, eles destombaram o veículo e evadiram do local, tomando rumo ignorado. E diante dessa hipótese de abandono do veículo em local de acidente, as medidas de praxe e a remoção do veículo e caminhamento para o pátio credenciado do Letran. No interior do veículo, além das garrafas de cerveja, também tem um forte odor de hálito atílico, de bebida alcoólica. Então, provavelmente, foi feito o uso de bebida alcoólica. Então, provavelmente, foi feito o uso de bebida alcoólica.